Música Uh, uh, uh Uh, uh, uh Olha, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Eu esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Que eu prometo não vou complicar Feito nuvem, solta pelo ar É assim que eu vou te levar Porque, olha, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, baby, não tô mais de idade Se quiser ir embora, fique à vontade Eu esperava um pouco de maturidade em você Olha, tenta me levar a sério Esse nosso lance já não tem mistério Esse nosso lance já não tem mistério Eu já te falei que tudo que eu mais quero é você Então tenta não me provocar Que eu prometo não vou complicar Feito nuvem, solta pelo ar É assim que eu vou te levar Porque, olha, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Olha, cê me faz tão bem Só de olhar teus olhos, baby, eu fico zen Coração acelerada, mais de cem Eu juro que eu não quero mais ninguém Você me faz tão bem Oh, 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 oh